As obras já iniciaram alguns dias atrás, que foi a questão dos postes, a mudança da parte elétrica que já estava acontecendo. Agora a parte de maquinários, que é o que realmente a população consegue observar todas as movimentações e as alterações que estão sendo feitas, iniciou na semana passada e está dentro do cronograma de trabalho da empresa que foi contratada. Quanto tempo levará esta obra, em média? A previsão da obra é para um ano, então nós estamos aí trabalhando com a perspectiva que eles consigam entregar esta obra dentro de um prazo de um ano. Nós fizemos um desvio já para a população que vai à universidade e também às empresas do lado de lá da trincheira, onde está sendo construída a trincheira, para que possam transitar com mais segurança, evitando de repente ter algum problema com as máquinas que estão trabalhando nesse local. Importante ressaltar que a população que morava ali nas proximidades já foi devidamente encaminhada. Isso, já foi retirada todas as famílias, então ali está livre para que a empresa possa fazer o seu trabalho, tudo dentro da normalidade. Essa trincheira vai facilitar, vai fazer com que as pessoas que transitem no sentido da UTFPR, do Colégio Agrícola, uma comodidade e também uma segurança, porque hoje todos os veículos têm que fazer algum tipo de manobra ali em cima da rodovia. Isso é um risco bastante grande pela velocidade que desenvolvem os veículos naquela rodovia. Então, e também vai facilitar para quem vem de Ampere ou também de Pato Branco, no sentido contrário, o acesso tanto para entrar na cidade do Francisco Beltrão, quanto ir para o TFPR e também para o Parque Industrial. Obrigado.